Você ainda não é inscrito aqui no canal? Então vai, clica aí no botão de inscrever-se e ativa o sininho das notificações. O sininho é muito importante, ok? Então bora pro vídeo! A Franzinha deixou o celular aqui pra tomar banho. Tá desbloqueado. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha, não tem problema, né? Então a Franzinha tá abordando looks sempre, né? Ui, gostei desse. Nossa, que lindo. Bianquinha! Oi, oi. O que você tá fazendo? Nada. Você tava mexendo no meu celular? Tava. E o que você tava vendo aí? Roupas, o que você tava vendo, né? Olha, eu comprei essa. Essa daqui, olha que linda. Pode entrar, oizinho. Meninas, eu preciso que vocês venham aqui. O que foi, oizinho? Aconteceu alguma coisa? Para de ficar assustando a gente. Rápido, vem aqui, é sério. Fala, oizinho. Calma, calma. É pra você ficar calma, tá? Tá bom. Tá, beleza. Vocês estão calma, mano. Você não tá calmo, oizinho. Fala logo. Eu tava pesquisando sobre o livro. Ô, oizinho. Eu sei. O que a gente falou, oizinho, sobre esse livro? Tá, eu sei que eu prometi pra vocês que eu não ia mais mexer no livro. Mas, gente, vocês têm que entender uma coisa. Esse livro apareceu pra gente. Entendeu? Apareceu pra nós e não vai embora. Não tem como fugir do problema. A gente tem que descobrir o porquê ele entrou na nossa vida. Entendeu? Uhum. E aí? Agora que vem a pior parte. O quê? Fala, oizinho. Você tá desesperando a gente. Olha o que eu achei na internet. Lê. Não, isso não pode ser verdade, né? Gente, eu pesquisei muito. Deve ser fake news, né? Certeza, oizinho. Né, vem aqui. Mas tá muito completo. Tá explicando, tipo, muita coisa aí. Não dá pra acreditar na internet, né? É, oizinho. Algumas coisas, sim. Mas tudo, tudo, não, né? Vocês acham que pode ser mentira? É. Lógico. Não, eu tenho certeza que é mentira. E se for verdade? Não. Não sei. Nossa, acho que não. Minha cabeça tá doendo, gente. Nossa, eu pesquisei tanto. E eu cheguei nisso. E agora eu tô preocupado. Se isso acontecer com a gente... Calma, calma. Fica tranquilo, tá? Tô até com dor de cabeça. Tá com dor de cabeça? Uhum. Dor de cabeça. Cabeça quente. É, tô com cabeça quente. O que que você acha, gente, no Bobo Açaí? Uhum. Tomar um açaí. Isso. Vamos. Eu consigo... Olha. Eu não sei o que eu faço com isso. Deixa aí. Vai. Vai. Vizinho. Vizinho. Franzinha. Ué? Não tem ninguém em casa. Joana. Acho que eu vou ligar. O que você acha? O que você acha, Vizinho? Essas horas, quem é? O pai. Oi, pai. Oi, filha. Tá, tudo bem? Onde vocês estão? A gente tá aqui no Bobo Açaí. Comendo açaí. Ah, no Bobo. É, eu só queria avisar que eu comprei presente, tá? Presente? Sério? O que que é? Presente? Como assim, Fresinha? Presente? Qual que é? O que que é? O que que é? O que é o Vizinho? Não, não. A gente já tá indo, então. Já tamo indo. É. Tamo indo? É, tamo indo. Tá? Tá, tá. Então tá bom. Tchau. Tchau. Beijo. Presente? É, o Vizinho. O que que é o presente? E pra mim também? Vem aqui, ele não sabe que você tá aí, né? Como que ele teria comprado presente? E tipo assim, né? Ele vai comprar pra gente. Ah, vamos logo. Vamos logo. Gente. Será que o pai comprou, hein? Eu acho que eu vou ganhar o presente. Então é chão. Sem escorra. Ah, o Vizinho. Ó, Fresinha, espera. O que foi? Parece que a gente tá esquecendo alguma coisa. O que será? Ah, a Bianquinha. Nossa, o Vizinho. A gente ficou tão empolgado. É, falando dos presentes que ela... A gente perdeu a... Será que ela tá... Eu acho que ela ficou pra trás. Acho que... É. Acho que ela tá chegando já. É, vamos entrar. Quero ver os presentes. Ah. Jogando Candy Crush. Filho, eu tava trabalhando. Não é jogo. Tava jogando sim, né? Tava Candy Crush e você disse que era chave. Tá, tá, tá. Ó, eu chamei vocês por outro motivo. Ah. Ó, o que eu comprei pra vocês... O presente! Apresentão! Qual que é isso? Calma, ó. Vou explicar. Filha, eu rodei a cidade inteira pra achar o melhor laço rosa pra você, tá? E o Duizinho foi o que sobrou. É por que o dela é rosa e o meu não é azul? Porque é o pior do cabelo. Porque foi o que tinha, né? O que tinha na loja. É, é. Tá, tá bom. Vai. Ó, o importante não é a embalagem. O importante... É o que tem dentro. É o que tem dentro. E eu acho que aqui não tem o PlayStation 5, né? Não. Óbvio que não, né, Filho? Não cabe aí, né, Uizinho? Por que você tá rindo? Porque você sempre espera e nunca ganha esse PlayStation 5. Hum, tá. Não importa. Deve ser alguma coisa muito legal. Então vai te lembrar o PlayStation 5. Lembrar? Aham. Então é o PlayStation 4. Não, eu acabei aqui, né? Um videogame portátil. Olha aí, Uizinho. O melhor é você ver. Uma super caneca. De controle, Uizinho. Sabia que você ia gostar, Filho? Olha o meu, tem que montar. E aí, filha, não era isso que você queria? Era, pai. Só que tem que montar, né? Eu vou ajudar você. E aí, filhão, que presentão, né? Presentão, hein, pai? Imagina o canto de coisa que dá pra fazer numa caneca. Um monte, né? Tipo... Beber água. Beber água. Oh, verdade. Um bolo de caneca. Bolo de caneca. Oh, muito bom, né? Filha, vamos deixar o Uizinho aproveitando pra gente ter e eles vão montar. Vamos, pai. Nem liga. Game over pra mim, né? Eu achando que vai ganhar videogame. Isso tá bom. Finalmente, a gente vai montar. Peraí, filha. Segura aqui. Então, me liga. Tá. Alô? Agora? Tá, tá. Não faz nada. Me espera pra resolver. Filha, eu vou precisar sair. Avire o seu irmão. Eu não sei que horas que eu volto, tá? Tá bom. Vou montar aqui sozinha. Tá. Pergas, não faz nada. Me espera, tá bom? Pai? Ah, oi, filho. Ó, sua irmã vai precisar te passar um recado que eu falei pra ela. E escuta sua irmã, tá? Tchau. Por que ele mesmo não falou? Oh, Frazinha. Eu acho que o pai tá andando muito com o tio Zeto, sabe? Ele falou que você ia me passar um recado em vez dele mesmo falar comigo. Gente, que negócio difícil. Parece um quebra-cabeça. Agora eu tô sendo totalmente ignorado. Frazinha! Alguém me escuta nessa casa. Por quê? Por que é assim as coisas comigo? Tá louco? Frazinha, eu quero saber por quê. Por quê o quê, Uizinho? Por quê o pai é assim com você? Ele fala tudo pra você. Pra mim? Não. Ele fala que você tem que me dar o recado. Que recado? Por quê que ele saiu? Ah, porque... Não sei, Uizinho. Ele só falou assim. Eu vou precisar sair. E... Você não prestou atenção em nada. Eu tava muito concentrada aqui. Porque tá... Uizinho... Aí, foi. Nu. Uizinho, sério. Eu queria muito isso daqui. Ai, que bom que você ganhou o que você queria. Você não gostou do seu, não? É sim, Frazinha. Não é que eu não gostei. É que eu esperava um Playstation 5, né? Você sempre espera, Uizinho. Muita vida. Tá quase, Frazinha. O Uizinho, acho que tá estragado. Era pra rodar forte, né? Sim. Olha lá. Aí. Tá indo. Tá ouvindo alguma coisa diferente? Aonde você tava? Onde eu tava não importa. O importante é que eu tô aqui agora, né? É, isso é verdade. É verdade, Bianquinha. Olha só o meu presente novo. É incrível, Aileen. Não para. Não. E aí, o que você achou? O que tá acontecendo com a Bianquinha? Que cara é essa? Eu já tô cansada de você. O que? Bianquinha, o que é isso? Você tem poderes? Desde quando? Isso deve ser coisa do livro. Com certeza. Para. Não, não. Não vem mais perto. Uizinho, você viu isso? Pai, o que você sabe sobre esse livro? A pergunta é, como que esse livro apareceu de novo aqui em casa? De novo? Como assim? É, de novo. Quando eu tinha a idade de vocês, esse livro também apareceu para mim. Oi, tio. Oi. Não precisa esconder, não. Eu já sei sobre o livro. Pai, gente, ele sabe sobre o livro? Sabe. Ele sabe mais que a gente. Pai, você precisa explicar tudo, tudo o que você sabe. É verdade. Espera. Que absurdo, né? Ô, Bianquinha, por que você tá com esse saco de ração de gato? Mas o que isso importa agora? Você achou um gatinho? Achei franzinha. Vamos lá dar comida para ele. Sério? Mas como que ele é? Ele é branquinho, eu dou olho azul. Ai, que coisa mais linda. Então vamos lá para mim. Não adianta. Você não vai fugir, pai. Não vai fugir. Calma, calma. Eu vou explicar. Tenho certeza que você vai me contar. Calma, filho. Eu sei que você não tem que ir para o trabalho agora. Isso daqui, eu... Então, filho, eu preciso te contar mais para frente, entendeu? Não agora. Vai contar. Não, agora eu não vou poder. O quê? Você ia sair desse vídeo sem assistir o vídeo passado? Mas aí você não vai entender nada do que está acontecendo, né? Então você precisa clicar no vídeo anterior para entender a história. O que se passa em todo esse universo maluco. Tchau.